Pra gente se esquecer Que eu ando precisando, mande por favor Me mande o cobertor, mas por favor não lave E o travesseiro branco com o cabelo seu Aquele chaveirinho lá do porta-chave Com aquela foto antiga que você me deu A camiseta velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Se acaso encontrar jogado pelo chão Me mande alguns pedaços do meu coração Me mande o cobertor, mas por favor não lave E o travesseiro branco com o cabelo seu Aquele chaveirinho lá do porta-chave Com aquela foto antiga que você me deu A camiseta velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Se acaso encontrar jogado pelo chão Me mande alguns pedaços do meu coração Pra gente se esquecer vai levar um tempo Eu sei é natural porque existe amor Mas tem algumas coisas no apartamento Que eu ando precisando Me mande o cobertor, mas por favor não lave E o travesseiro branco com o cabelo seu Aquele chaveirinho lá do porta-chave Com aquela foto antiga que você me deu A camiseta velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Se acaso encontrar jogado pelo chão Me mande alguns pedaços do meu coração Me mande alguns pedaços do meu coração O que é isso?